Fala galera da Go Hero Parts, tudo bem com vocês? Pois é, meu nome é Leandro e hoje eu vou te ensinar neste vídeo um guia aí completo pra você que comprou uma GoPro Hero 9 Black, beleza? Vou começar apresentando os acessórios aqui, vem obviamente a câmera, hoje em dia vem uma caixinha dessa bonitinha aqui pra você guardar os seus acessórios, uma case, vem um cabo pra você carregar sua câmera que é USB para USB tipo C, então você consegue tanto carregar sua GoPro quanto passar as fotos e vídeos para o computador. Vem um parafuso pra você fixar esses itens, vem um monte base com uma borrachinha fixa anti-vibração, vem um adesivo curvo pra você fixar em uma superfície que tem essa curvatura aqui, tipo a de um capacete e vem uma bateria também. Se você não tem um cartão de memória ou não comprou o kit que vem com um cartão de memória, eu indico um cartão de memória classe 10 pra você colocar na sua GoPro nova, tudo bem? Então pra você já começar aí encaixando os itens, você vai só puxar na lateral pra baixo, então sua tampinha já vai abrir, você vai pegar sua bateria, vai colocar ela desta forma aqui, aqui dentro, você pega seu cartão de memória e tem um slotzinho bem ao lado da bateria aqui pra você encaixar ele, então você pega ele, coloca aqui e dá um clique pra poder segurar, certo? Fazendo desta forma, peraí que eu acho que entrou um pouquinho torto aqui, entrou ao lado da bateria, pegando ele aqui, encaixando, só você empurrar lá e dá um clique, ó, com a unha e ele fica rente à bateria. Pra fechar essa abazinha lateral, só você segurar com o dedão embaixo e apertar em cima, prontinho, sua GoPro já está fechada aí e pronta pra poder ser utilizada. Já aqui, é muito simples, só você encaixar esse suporte nesse, dando um clique, e aqui você aperta pra baixo, pra tanto ele não vibrar quanto ele não sair, é uma trava, digamos assim, emborrachada. E esse parafuso você encaixa aqui na sua câmera com esses pezinhos aqui embaixo dela, então só você enfiar a unha na lateral, puxou aqui, enfiou a unha na lateral, puxou aqui também, você vai encaixar aqui, pode ser do jeito que ela está virada pra gente, ou com essa base invertida, que é o certo, mas eu vou deixar assim só pra GoPro ficar apoiada. Aí você consegue aí encaixar seu parafuso, enroscar e ter sua GoPro num monte de beisezinho fixado aonde for, certinho? Virando ela aqui pra frente agora, eu vou ligar pra gente fazer as primeiras configurações da câmera. Basta você dar um clique nesse botão Mode aqui do lado, e esse de cima serve pra você tirar as fotos e gravar os seus vídeos. Aqui já está ligando a câmera, deixa eu tirar da luz aqui um pouco, que está refletindo. Está perguntando qual linguagem que você quer, obviamente a minha vai ser português. Volta aqui, português, dá um ok aqui em cima. Dê um aviso legal aqui, você vai apertar em concordo. Está pedindo pra ligar o GPS, você aperta ligar. E aqui está pedindo pra ligar o GoPro App. Portanto, só apertar na setinha pro lado, aperta ali do lado em, tem certeza, você clica lá. Deixa eu tentar dar um foco pra vocês. Aqui ficou branca a tela. Prontinho. Aí, tem certeza, você aperta ali, pular a configuração. Então, você vai ter que colocar aí a sua data, né, do dia de hoje no caso, a minha já está certa. O horário são 17 horas agora e 4 minutos. Opa, volta. 24 horas aqui do lado. Dou um ok. Quando você dá um ok, vou te explicar o layout da primeira tela aqui. Aqui em cima, você tem a capacidade do seu cartão de memória. Aqui, entre essas duas bolinhas, são os três modos que a gente tem. Então, no caso aqui, está no modo vídeo. Aqui do lado é a porcentagem de bateria. E aqui são atalhos personalizáveis na tela. Aqui é superestabilização. Aqui é um caramujozinho, que é como se fosse uma câmera lenta, que você seleciona pra gravar. Aqui é a sua lente. E aqui é o zoom, tá bom? E aqui no meio são as configurações referentes à opção que está ali em cima. Portanto, como aqui está no vídeo, eu aperto aqui no meio. E eu tenho as configurações aqui referentes ao vídeo. Já vem quatro configurações selecionadas, pra vocês escolherem aí, que fica bem mais prático. Se você quiser clicar em Full HD aqui, filmar em padrão, só clicar nela. Se quiser clicar nessa de baixa atividade, que é 2.7K, fica ao seu critério aí. Se você deslizar seu dedo da esquerda para a direita, ele muda o modo e vai pro lapso de tempo. No modo lapso de tempo, como eu disse lá em cima, você tem os atalhos na lateral e aqui você tem o tipo de lapso de tempo que você quer selecionar. Já vem alguns aqui também, né, configurados, e você pode adicionar outros modos pra deixar no atalho. Então você configura qual que você quer. Tem o Time Warp, que é um vídeo acelerado. Tem um lapso de tempo, que tira várias fotos sequenciais. Exemplo, fotos, no caso aqui é vídeo, né? Vídeo de lapso de tempo. Então faz vídeo em Full HD, filmando de 5 em 5 segundos aí, de modo acelerado, digamos assim. E tem lapso noturno, que também é um lapso de vídeo aí, porque tem uma camerazinha aqui embaixo, tá bom? Se você andar pro lado, você volta lá no vídeo. Se você deslizar da direita pra esquerda, você vai no modo foto. Modo foto é a mesma coisa. Aqui do lado mostra quantas fotos você pode tirar, a capacidade que seu cartão tem, referente à configuração, bateria, os atalhos laterais. E quando você clica no box do meio, você tem aí os tipos de foto pra você poder escolher. Tem foto, tem o Live Burst, tem o disparo contínuo, tem o modo noite, que ele clareia as suas fotos pra ficar melhor. Então, só você escolher aí entre essas opções, ou adicionar novas opções aqui embaixo, da forma que você quer. Tem protune aqui, tem atalhos, né? Que são os da lente. Exemplo, como você criou um novo modo aqui, você vai lá embaixo, seleciona os atalhos que você mais utiliza, a cor, o ISO, tudo certinho, o obturador, e aí dá um OK. Quando você dá um OK, você cria um novo modo aqui, e quando seleciona nele, sua primeira tela vai estar pré-configurada nas opções que você escolheu. Tudo bem? Você deslizando de cima pra baixo, você tem um menu rápido da GoPro, aqui é o comando de voz, aqui é o som da câmera. Nesta opção é o Quick Capture, que você consegue apertar pra tirar fotos ou gravar vídeos com a câmera desligada. Se ela estiver 100% desligada, você não precisa apertar aqui do lado pra ela ligar, pra depois gravar um vídeo. É só apertar direto aqui, que ela já liga gravando o vídeo, se você apertar de novo, ela desliga e encerra o vídeo. Aqui é um bloqueio de tela, aqui é a grade na sua câmera, então você tem essa divisão aqui no meio. Apertando essas configurações, você tem as opções da tela frontal, e aqui, logo ao lado das opções de tela frontal, você tem a orientação travada. Então você trava aqui, por mais que você gire a mão, a GoPro não filme de lado, ela sempre filme desta forma. Passando pro lado aqui, você vai ter conexões e preferências. Nas preferências, você tem geral, que é volume do beep, quick capture, padrão. São configurações gerais aí que você programa elas de forma que você prefere. Exemplo, LEDs. LEDs usam muita bateria. Eu prefiro deixar apenas frontal desligado. Eu deixo esse ledzinho aqui em cima. Então tem essas sacadinhas aí que com o tempo você vai aprender. Eu não posso falar tudo aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito, mas muito grande mesmo. Beleza? Oscilação 60 Hz. Aqui tem a compactação de vídeo. Tem a hora que você configurou e o formato da data. Nos controles por voz. Desligado ou ligado, igual eu já falei lá. E aqui tem os comandos pra você saber como ativar sua GoPro por controle de voz. Nessa opção tem o display. Deixa eu tentar dar um foco pra vocês. Tentar dar um zoom aqui, dar um foco, beleza? Tem displays. Depois tem regional, que nós já ativamos, que é o GPS. E os displays são a tela da frente e a tela de trás. Tem entrada e saída de áudio. Tem sobre, regulamentação, que são coisas relevantes. E tem redefinir, que você zera a sua câmera. Nas conexões aqui do lado, a gente pode programar a GoPro pra ligá-la no Bluetooth. E no Wi-Fi também, que a GoPro usa as duas conexões pra poder sincronizar com o seu celular. Então, vamos clicar aqui do lado. Como eu disse que a gente ia fazer depois, vai ser agora. Você clica em ligar. Conectar a um novo dispositivo. Você coloca conectar. Você digita aqui, né? Clica em GoPro App. E vai ficar nessa tela. No aplicativo, já tem uma GoPro minha aqui. Você vai clicar lá em cima. No Mais. Aí vai estar procurando pela câmera. E ela fica um tempinho aí para procurar. E ela tem que estar sempre nessa tela da GoPro. E aqui, eles já te dizem que encontraram a sua câmera. Aí você aperta no Conectar. Ela vai conectar. Quando conectar no link, sai dessa tela que é automático. Pronto. Conexão estabelecida. Agora, o que passa na GoPro, você consegue também ver no seu celular. Aqui vai pedir um nome para a GoPro. Nós vamos colocar aqui o nome do canal. Go Hero Parts. Dá um OK. Salvar novo nome. Está salvando. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Agora está pedindo para atualizar a câmera. Nós vamos clicar aqui. Atualizar a câmera. Que automaticamente ele já baixa. Pronto. Atualizar a câmera. Está conectando à internet. Ele já baixa a atualização para você no seu celular. Fica armazenada nele. Ela joga automático para a GoPro. Você está vendo? Ela sai da conexão da GoPro. Baixa a atualização. Depois ela se conecta de novo. E aí joga a configuração para dentro dela. Beleza? Pode dar algum probleminha. Que eu estou com o celular no modo avião aqui para ele não chamar. Mas vamos aguardar aí. Prontinho. Aqui disse que houve um problema com a conexão. Vamos para atualizar depois. Porque dá para você mexer na sua GoPro sem o menor problema. Como eu disse para você. Está no modo avião aqui em cima. E portanto não cria esse link de fazer o download certinho. Tá? Vamos aqui. Sua Hero 9 já está pronta. Vamos lá. Você tem duas opções. Você tem controle sua GoPro. Vai pedir para atualizar de novo. Vai dar o mesmo problema. É só apertar depois. Aí tem controle sua GoPro pelo celular. Aqui você pode ativar a imagem. Clique aqui. Não mostrar novamente. E coloca entendi. A GoPro deu um desincronismo aqui. Ela saiu. Deixa eu apertar. Conectar para poder voltar. Prontinho. Ela cria um Wi-Fi. Não existe internet nesse Wi-Fi. Mas ela cria um Wi-Fi para a câmera. E está conectada. E está conectada. Então é só levantar aqui. Que eu consigo ver no celular o que está acontecendo na câmera. Aqui se você apertar você grava um vídeo. Se você passar aqui para o lado. Ela vai para o novo vídeo aqui. Você consegue mudar a configuração aqui. Igual você mudou aqui. Então é bem prático. Se você não tiver acesso à mão na GoPro. Você mexe pelo celular. Se ela estiver em algum lugar alto. E etc. Está bom? Voltando aqui. Você consegue apertar em ver mídia. Que ver mídia nada mais é do que você conseguir ver o que tem dentro da sua câmera. Então você clica aqui. Eu já fiz um vídeo da minha moto, por exemplo. E você consegue dar o play e ver o vídeo que está aqui sem precisar baixar. Acesso direto. Para baixar, só você clicar aqui em cima e salvar no aplicativo. Muito simples. Tá bom? Voltando aqui. Você tem a opção logo aqui embaixo da GoPro. Que pede para ativar o seu Bluetooth. Você vê meio que um layoutzinho do que você já fez aqui. A sua história. Aqui ao lado você tem as mídias do que você já baixou. Que está no seu aplicativo. E aqui do lado você tem as configurações e preferências. Né? Então a parte de aplicativo. Tá ok? Já iniciamos a câmera aqui. Tudo certinho. Já falei para vocês como filma. Quais são as configurações. Isso é um guia introdutório aí para você que está querendo aprender mexendo lá na sua câmera. E não sabe nem por onde começar. Jogando aqui para o lado o lapso de tempo. Igual eu disse para vocês. Se você der um clique aqui em cima. Ela já começa a fazer a contagem regressiva. E fazer o lapso de tempo. E dar uma informação aqui que é para manter a câmera parada. Apertando de novo. Você consegue parar e assistir sua mídia. Para você assistir sua mídia na câmera. É só você deslizar de baixo para cima. E aqui vai estar o que você acabou de fazer. Clicando nessas quatro bolinhas aqui. Que está um pouco claro. Mas tem quatro bolinhas do lado superior esquerdo. Você consegue ver o que sua GoPro tem. Entendeu? E aqui do lado já. Como já disse. É uma seleção múltipla. Então você tem toda a sua galeria dos vídeos que você já fez aí. Se você clicar aqui. Você clica nessa. Clica nessa. Clica nessa. Para poder apagar vídeos de forma mais rápida. Ah, não quero cinco vídeos. Para não ficar entrando em um por um. E tendo que apagar um vídeo por um vídeo. Puxando para baixo. Você fecha esse menu. Ela volta para a câmera. Vamos lá na foto. Que é a parte que acho que as pessoas mais utilizam aí da GoPro. Mesmo esquema. Colocou no modo foto aqui em cima. São os três modos que ela tem. Você dá um clique. Ele dá um timerzinho. E tira a sua foto. Então você não precisa conectar no celular. Para poder tirar as imagens. Você clica aqui. Estende o seu bastão. Ou se não a sua mão. E tira a foto com a GoPro aí de longe. Para ficar bem legal. De novo. Aqui é o timer. Que estava em três segundos. Se você quiser. Você pode pôr dez segundos. Para poder esticar a mão com mais calma. E aí. Conseguir uma foto sem tanta pressa. Digamos assim. Aqui do lado tem um zoom na imagem também. Como eu não te falei. Como eu já te falei. Desculpa. Mas eu não recomendo usar. Porque não tem uma qualidade boa. Beleza? Bom. E é isso aí. Eu te ensinei. Tudo que você precisa saber. Para já poder sair utilizando. Sua GoPro Hero 9 Black. Então agora. Olha eu gravando aqui no visor. Você não tem mais dúvida. De como utilizar sua câmera. Ou como tirar fotos. Ou como fazer vídeos. Eu deixei um link aqui embaixo. Que é para apenas membros de pessoas. Que tem GoPro Hero 9. Onde eu vou gravar vídeos. E mandar por e-mail. Assim você tem o acesso antecipado. Ao meu conteúdo. Se você gostou. Deixa o joinha. Meu nome é Leandro. Da GoPro Hero Parts. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por me assistir. E fui. E se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.